Fala turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado a você que nos assiste, estamos chegando a 40 mil inscritos. Lembrando a você que nós temos vídeo todos os dias no canal, às 18h19, horário de Brasília, então se inscreva. Hoje a gente está aqui com o Camarguinho, Camargo, já se inscreve no canal dele, Camargo Race. Camargo, o que tem esse carro, velho? Sandero RS, além dele estar bonito, o que você fez nele? Que ninguém está puro, né? Esse carro, na verdade, eu já comprei ele assim, esteticamente falando, o carro veio assim, e já veio com o Catback, as ponteiras, Baruel, não sei como que é que fala o nome, não sei. E, cara, o que eu fiz nesse carro? Troquei bomba de combustível, que estava ruim, a gente diagnosticou que o carro não estava legal, e tirei o catalisador. Só? Só. Então ele está original. Não tem intake, não tem coletor, nada, o carro está original. Quanto que ele virou no autódromo? 10,2. 10,2? Bom, e aí, o que você acha que vai dar? Rapaz, aquela caminhonete lá, eu conheço ela, tem fama de andadora. Aquela ali, eu acho que vai trompar no farfado. E assim, esse novo México de vocês aqui, eu não sei qual que é a distância. Você acha que dá o quê? Uns 400 metros de acelero? Dá mais, eu acho, dá mais. Dá mais. Uns 500 metros. É. Uns 500 metros? Aham. É, então vai dar para ter uma noção mais ou menos boa aí, hein? Dá. A gente estava fazendo aqui, deu para ter uma noção boa. E é o seguinte, turma, então como ele falou, ele está original, a caminhonete da Marina, está Stage Rally. Essa caminhonete aqui, que é uma Treton HPE, tudo que dá, do pipe, escape, está tudo que dá. E ela está andando muito. Então, pessoal, eu acho que vai ser um comparativo legal. Um carro, um carro grande, né? Um carro aí, relativamente grande, uma caminhoneta, versus um Sandero RS, automático versus um manual. Então, um 2.4 aqui, né? Tudo que dá, deve estar com uns 230 cavalos. Quantos cavalos tem o seu, Camargo, original? Oi? Quantos cavalos tem o seu original? Eu passei no Dino, ele deu 123 de roda. 123 de roda? Isso, o motor dá... 155, 156. E existe também a relação peso-potência, né? Então, aqui, ele é mais leve, né? Então, mais... Exatamente. Então, eu acredito, pessoal, que é um comparativo legal. Vamos alinhar os carros e a gente já vai, sem enrolação, já vamos mexer. Bora lá. Desligar o ar, né? O barulho dessa caminete, quando liga, ele é bonito demais, velho. Desligado o controle de tração. Controle desligado. Carro alinhado. Você não quer buzinar? Tá, beleza. Caramba, o carro do Camarguinho tá andando, hein, filho? Olha lá. Já vamos alinhar a outra. Vamos alinhar aqui. Amarrando o carro, velho. Tá? Demais. Eu vi. Eu achei que era do carro, pô. E aí? Ele corta, na hora que eu troco, mas é tanto, tanto. Ele faz isso aí. Só o corte. E aí, o que você quer fazer? Não, vamos puxar mais duas. Então, vamos. Isso aí melhora um pouco. Isso aí melhora. Mas mesmo assim, não tem jeito não, filho. Olha lá. Rapaz. Parado, não tem jeito. Parado, não tem jeito. Bora, bora. Três, dois, um, vai. Ó, saindo andando. De terceiro ele cresce. Vai embora. É, não tem jeito não, filho. O carro anda muito mais. Mas assim, ela anda bem. Acho que de alta, não sei se... Quer dizer, de alta, acho que aí é pior, né? Porque aí é que não busca. E ó, quem tem dó é violão, filho. Olha lá, ó. Ó, o Camargo. Metendo... Metendo o RS dele na estrada de chão. E tá baixo, hein, filho. Tá com mole esportiva. Acho que isso é uma das coisas que ele esqueceu de falar. Que ele tá... Não é possível que ele tá baixo assim. Pessoal, e aí, Camargo? O que que você achou? Da hora, mano. É que assim, que nem eu falei pra você. Eu fiz uma caquinha no meu carro e ele não tá legal. Você tem ideia do que seja? Não tá, pô. Ele tá... Combustível. Combustível. Dá pra ver que ele tava andando mais no autódromo mesmo. O que que eu fiz? Não, pior que não, mano. Tava amarrado também. É? Tava. O que que eu fiz? Vocês conhecem o álcool anidro, né? Sim. Que é o puro álcool. Aham. No meu Gol Turbo, fica excelente. Lindo. Tem programável. Você vai lá, bota um pouquinho mais de ponto. Entendeu? Aham. Pra queimar. Porque o álcool puro, ele é mais... Sim, sim. Já ali, eu falei, bom, vou colocar. E vou fazer o teste. Tudo é teste. Vou colocar uns 20 litros de álcool anidro e vamos ver como vai ser. Coloquei. Mas pra você colocar esse álcool igual você colocou aí, não tinha? Você não tinha que ter colocado um mapa pra isso? Pra ele ler melhor? Então, cara, as injeções de carro, seja qualquer tipo de carro que for original, elas têm um parâmetro. Pra baixo ou pra cima. Se você altera um combustível, ele tem que ler. Ele tem que buscar o parâmetro pra ler. E eu achei que ele ia ler. Que ia ler. Mas não leu. Tipo assim, o que que acontece? Não sei se você reparou no vídeo, que na hora que eu trocava de marcha, ele dava um pipoco. Dava um pipoco. Assiste todos os vídeos do meu carro. Aham. Na hora que eu entro no corte, o corte é massa. Todo mundo fala, puta, dá uns dois pipoquinhos lá. E ele só deu um e alto. Aham. Não tá legal. Entendeu? Mas mesmo assim, cara, o carro ainda conseguiu. Cê é louco. Os carros andam demais, velho. Eu fiquei surpreso. Ô. Posso falar, velho? Posso ser sincero agora? Posso ser sincero? Eu tava vindo no carro. A hora que eu olhei, eu falei, eu vou dar uma taca no Camargo. Eu também achei. Eu falei, não, o Camargo vai tomar uma taca do caramba. Mas ao contrário. Eu vou dar uma taca, mas não é. Grava aí. Grava aí. Não é barulho aqui, cruzado. Pode finalizar um vídeo. Por favor, velho. Não dá só o André puxado e vamos embora. Cara, mas foi incrível que cê, CRS, fez. Cara, eu achei que cê ia tomar uma taca mais nervosa. Então, eu não falei no meu vídeo. Cara, meu carro, cruzado, não tá melhor. Não tá bom além do carro do cara, pra você ver. A taca ia ser maior. Não, não fala isso também. Coitado, não fala isso, não. Turma, é o seguinte, cara. Como ele explicou, então o carro dele não tá bom. Não tá 100%. Então, você imagina se esse carro tivesse 100%. Então, ou seja, ele ia tá andando um absurdo, né? Assim, foi um comparativo legal, porque... Querendo ou não, cara, é um carro grande, que tem uma grande potência, tem um torque alto, com um carro aí um pouco menos de potência, porém com peso menor. Então, às vezes mais potência, menos peso. Então, a relação peso-potência foi legal. Também tem aquela relação da troca de marcha mais ligeira, né? Então, isso também é relativamente importante pra um eventual aí comparativo. Eu gostei bastante. Igual eu tô te falando, me surpreendeu o RS. Eu não sabia que esse RS andava tanto. E ele tá falando que não tá bom. Eu achei que ia dar um sacode. Na verdade, eu chamei um Camargo justamente porque eu queria dar um sacode nele. Mas não foi de sua vez. Tem que arrumar um carro. Tem que arrumar outro carro, turma. Então, é isso. Lembrando a você que nós temos vídeo todos os dias no canal, 18, 19, Era de Brasília. Muito obrigado a vocês que nos assistem. Tô tentando trazer comparativo legal pra vocês. Justamente pra gente comparar aí, às vezes, carro baixo versus uma caminhoneta, um carro mais alto, né? Com torque maior, etc. Então, é o que eu falei. Surpreendi, achei que ia tomar. Achei que ia levar. Tomei. Vida que segue. Vida que segue. Fala a verdade. Fala a verdade. Você não achou que ia andar mais? Todo mundo achou. É? Eu achei que a Triton ia dar um sacode no RS, mas de carreira. E, tipo assim, de saída, ela sai bem. Sai. É, que foi o que eu falei. O torquezão. Na hora que entra o torque. O torquezão dela entra, ela sai bem. Ela sai igual. Né? Mas na hora que desenvolve... A ficha técnica desses dois carros aqui na tela. Pra nós ver a relação, tipo, de peso e potência dos dois. Só pra nós ter uma ideia. Viu só? Ela é 2017-18. 2017-18. Ela é uma L200. Triton, 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 Esporte e HPE. Viu? Quando eu for estourado... É, quando eu for estourado, eu quero fazer isso aí, entendeu? Dá uma ordem. Dá uma ordem no vídeo e o cara faz aí, entendeu? Tá aí na tela, meu irmão. Coloca uma carinha sua, cara. Só um recortezinho da sua carinha. Lembra? Vou chocar com mais... Então é isso, turma. Se inscreva no canal do Camargo. Você tem vídeo todo dia, né, Camargo? Todo dia a gente solta dois vídeos por dia. Todo dia dois vídeos. Cara, o cara é brabo mesmo. Eu solto só um, porque eu sou guri novo ainda. Eu solto só um, tá? Um todo dia, tá? 18h, 19h de Brasília. Se inscreva no canal. Aquele abraço, turma. Esse aqui é o Guimarães. É o Guimarães. Guimarães. Os dois tem canal no YouTube. O seu é o... Canal 29 Garage. Canal 29 Garage. Ele tem também uma L200. Essa aqui é a Triton. 2016, HPE. 3.2. 3.2. 3.2, tem vários vídeos.